No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Mundaí, anuncia a realização de dois concursos públicos, e um processo seletivo, tendo como objetivo o preenchimento de 50 vagas, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Os interessados poderão, se inscrever de 24 de agosto de 2022 até o dia 22 de setembro de 2022, pelo site da Melsk, com taxas de R$ 80 a R$ 130. O concurso público terá validade de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da administração pública. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.